Fala pessoal, vamos reagir a mais um vídeo aqui do canal Gazeta do Povo, Cristina Grêmio fazendo sua análise sobre a grande manifestação de ontem do ex-presidente Bolsonaro, vários deputados discursando, vários discursos comoventes, teve algumas verdades também ditas, coisas que a gente tem esperança de que aconteça agora, mas essa geração pode acabar não vendo também essas mudanças porque tem muita gente vendida lá em Brasília e essas pessoas além de serem vendidas tem medo de algo que a gente possa desconhecer, algum tipo de ameaça ou sei lá o que, eu sei que tem alguma coisa por trás desse medo desses senadores e deputados aí que estão de joelhos e mais uma vez quando eu vi o Bosta Chico pedindo desculpa pelo barbudo aquilo ali foi uma prova de que ele não está só de joelho né, está fazendo até outras coisas mais. Considerável das pessoas que gostariam de estar na rua e não foram ontem ainda por medo de perseguição depois de tudo que aconteceu no 8 de janeiro e os discursos de vingança e a, enfim, toda a cronia do que aconteceu ao longo do ano de 2023 já no governo Lula por parte do STF aparelhado por Lula e Dilma, a Polícia Federal do Flávio Dino, a gente está só repetindo frases aqui que eles mesmos disseram ao longo de 2023, então tem muita gente com medo, o que a gente via? Eu estava num escritório reservado pela imprensa e onde eu fiquei uma parte considerável da manhã porque eu fui de manhã para lá, cheguei por volta de 11 da manhã até o meio da tarde quando começaram os discursos mesmo no caminhão na Paulista e eu desci desse escritório porque lá era um ponto de apoio para a imprensa, para quem estava transmitindo ao vivo e tal e eu não estava conseguindo fazer entrevistas lá porque as pessoas que a gente queria entrevistar estavam na rua, né, obviamente, ou lá na área do caminhão ou na rua, então tanto para entrevistar manifestantes quanto para entrevistar pessoas que nos interessavam ouvir, a gente tinha que enfrentar a multidão, aí no bom sentido porque é impressionante como as manifestações verde e amarelas são pacíficas, ordeiras, claro, eu enfrentei aquele quarteirão final do MASP até o caminhão porque eu estava nesse prédio de apoio que era na esquina oposta ao MASP, então ele ficava a uma quadra mais ou menos do ponto onde estava o caminhão e era justamente aquela parte da manifestação onde não era possível se mexer, quem estava ali, eu ouvi relatos de várias pessoas, chegou a ficar 3, 4 horas em pé sem sair do lugar porque era aquela coisa, eu brinco de show de rock na adolescência que você achou o teu lugar, não sai mais dali, se a massa pular, você vai pular junto mesmo que não queira, eu enfrentei essa multidão no bom sentido para tentar me aproximar do caminhão e tentar fazer algumas entrevistas, acabei conseguindo fazer justamente com o jornalista Sérgio Tavares, jornalista português que foi o pivô, digamos assim, sem que ele quisesse obviamente, de mais um incidente diplomático do Brasil envolvendo uma nação estrangeira, a gente já vai explicar melhor ao longo do programa o que aconteceu para quem eventualmente não tenha acompanhado, o pessoal que estava na Paulista acompanhou desde cedo, compartilhou o absurdo que foi, a detenção desse jornalista já no desembarque em Guarulhos, retenção do passaporte e todo o constrangimento que fizeram ele passar por 4 horas seguidas como se fosse um bandido, coisa que não é, assim como os jornalistas perseguidos pelo governo Lula e pelo STF aparelhado por Lula ou o TSE também aparelhado por Lula e Dilma, nenhum desses são criminosos, mas hoje em dia tem verdades que não podem ser ditas, incomodam o sistema, então as pessoas são perseguidas, mas a gente entra nesse mérito aí, daqui a pouco mais para frente do programa, vou deixar o Serrão e o Marco darem um depoimento inicial, que eu posso dizer que foi muito bonito ver a população de novo nas ruas, ainda que, como eu vinha falando antes e acabei não concluindo a ideia, ainda que na comparação com o 7 de setembro de 2021 e 2022 fosse um público menor, olhando de cima desse escritório, no 17º andar de um prédio ali que eu via a Paulista de cima, eu diria que foi um público mais ou menos metade daquele de 2022, onde a gente sabe que tinha mais ou menos um milhão e meio a dois milhões de pessoas, isso em 7 de setembro de 2022, então ontem o cálculo da polícia militar do capitão de Ritchie, do governador Tarcísio, nos quais eu pessoalmente confio, foi de 750 mil pessoas, acredito que deva ter ficado entre esse número e um milhão, a gente sabe que a polícia militar sempre calcula para baixo, e óbvio que os números que estão saindo aí na mídia militante que está com uma dor de cotovelo, mas sentiu, foi muito, muito, e que transmite esse sentimento de derrota do sistema, pela mídia militante foram 185 mil, né Guilherme, impressionante como eles conseguem deturpar a informação. Não erram por pouco, não erram por muito para ficar feio mesmo, a gente te convida a dar o like, comentar e compartilhar aqui o nosso querido Sem Rodeus, e é claro, ser assinante da Gazeta do Povo, vocês viram o show que a Gazeta deu ontem na manifestação com a cobertura, até o Brasil tem feito também nessa questão diplomática aí que foi por água abaixo com o Lula, né Cris? Guilherme, estou te ouvindo aqui, preciso te dar os parabéns pelo esforço aí para a gente conseguir driblar a censura do momento, a ditadura da toga, o estado de exceção em que estamos, porque usar os adjetivos que você usou, e com todo respeito, eu sei por que você usou, mas chamar de tudo muito estranho, chamar de confusão, é um jeito de dizer, de introduzir o assunto, de dizer quase de uma forma eufemística o que de fato aconteceu sem precisar arrumar confusão com o pessoal que anda perseguindo quem pensa diferente, foi simplesmente um incidente diplomático na sequência daquele outro horroroso que já colocou o Lula, não mais como anão diplomático, mas talvez como o bicho do pé do anão diplomático que ele já era. Então Lula conseguiu jogar o mundo contra o Brasil com aquela fala antissemita, racista, raivosa, deplorável, que a gente já comentou bastante na semana passada, e na sequência a Polícia Federal do Dino, entre atas eu coloco porque foram eles mesmos que disseram isso, a minha Polícia Federal, né Dino, enquanto era ministro da Justiça e Segurança Pública, ou corrigindo no mesmo ato em que ele falou a minha Polícia Federal, a sua Polícia Federal, o presidente Lula, e a gente também sabe que existe a Polícia Federal do Alexandre de Moraes, é uma minoria, mas que difama, que consegue jogar no ralo da história uma instituição, isso é um ato antidemocrático, né, destruir uma instituição que tinha muita credibilidade perante a opinião pública, que é a Polícia Federal, a nossa Polícia Federal. A Polícia Federal é do Brasil, é de nós brasileiros pagadores de impostos, não é do Lula, nem do Dino, nem do Alexandre de Moraes, mas eles conseguiram cooptar uma parte, uma pequena ala, que anda atuando apesar das ilegalidades, cumprem ordens ilegais, o que por si só já é um crime em se tratando de servidor público. Vamos lembrar, os policiais federais são servidores públicos e só obedecem pela Constituição, só são obrigados a obedecer ordens legais. Quando vem ordens inconstitucionais, eles não deveriam obedecer. O que aconteceu ontem? Até agora não está muito claro se houve uma ordem judicial para deter um jornalista estrangeiro chegando para trabalhar no Brasil, e a gente já vai mostrar um documento provando que não, não precisa de visto para trabalhar no Brasil sendo jornalista estrangeiro. Isso nunca foi exigido e foi a desculpa dada oficialmente pela Polícia Federal para manter Sérgio Tavares sem o passaporte, com o passaporte retido, e por quatro horas no aeroporto de Guarulhos, depois de chegar cansado de uma viagem internacional, tendo um dia inteiro de trabalho pela frente. Então foi para constranger mesmo, só não entendeu isso quem não quer, ou quem quer bajular a PF do Flávio Dino, a PF do Alexandre Moraes, a PF do Lula, ou o próprio projeto de vingança que está em vigor, dito com todas as letras pelo presidente Lula. Fato é que ele desembarcou e foi retirado. Quem já veio, quem já fez viagem para o exterior e veio de volta, ou chegou no país, ou quem já enfrentou o problema de imigração no estrangeiro sabe que a gente entra numa fila, precisa apresentar nosso passaporte para o policial federal que nos recebe no país, aonde a gente está chegando, no caso dele, no Brasil, e responder umas breves perguntas ali. Normalmente eles perguntam quanto tempo você vai ficar no país, aonde você vai se hospedar, quem vai pagar suas despesas, qual o motivo da viagem, só que em algum momento ali, além de fazer essas perguntas, o senhor precisa nos acompanhar. E aí ele é um jornalista, um dos raros jornalistas no exterior, que vem retratando a real situação do Brasil, tinha recentemente feito uma live histórica em termos de Europa com o presidente Bolsonaro, a maior audiência do YouTube Portugal até hoje, foi a do canal Sérgio Tavares no YouTube, semanas atrás, com o presidente Bolsonaro. Ele é um dos raros jornalistas europeus fazendo uma turnê pela Europa e retratando aquele movimento imenso do que está acontecendo, começou com os agricultores franceses, mas já se expandiu para vários outros países, contra políticas globalistas dos governos locais e da União Europeia, assim como a imprensa brasileira, ou deturpam os fatos, ou difamam os manifestantes, ou distorcem tudo para confundir a opinião pública. Sérgio Tavares vinha nessa empreitada, esteve no Fórum Econômico de Voz, cobrindo e mostrando a real sobre aqueles grandes globalistas que estão lá tentando ditar os rumos do mundo, ou seja, ele é um anti-establishment, é um antissistema, e só por isso, aparentemente, foi detido no aeroporto de Guarulhos. A gente precisa trazer outros detalhes aqui também, que já vieram à tona ao longo do dia, nós acompanhamos, eu compartilhei nas minhas redes sociais, no Twitter, ainda está lá bem visível, no meu Instagram já saiu porque eu tinha colocado nos stories, mas tão logo aconteceu isso, Sérgio Tavares gravou um vídeo, lá no aeroporto de Congonhas mesmo, relatando, eu sou um jornalista independente, que não vim a mando de nenhuma emissora de televisão, de nenhum jornalão da Europa, estou aqui trabalhando pelos meus próprios canais, mas tenho autorização para fazer isso, porque jornalistas não precisam de visto para entrar no Brasil, isso me foi confirmado pelas autoridades do meu país antes da minha vinda, eu estou chegando para cobrir a manifestação da Paulista, todos sabem porque eu tinha gravado vídeos, eu fiz uma entrevista recente com o presidente Bolsonaro, então sabem que eu mostro a verdade dos fatos, dou espaço para as pessoas trazerem as suas opiniões, não fiquem lendo os interlocutores do meu jornalismo, e aparentemente é por isso que eu estou com passaporte retido e aqui detido pela Polícia Federal do Brasil, ainda vão me chamar para interrogatório, nesse momento não sei dizer o motivo dessa detenção. Aí a gente sai, ele gravou esse vídeo, divulgou nas redes sociais, isso viralizou de uma forma rápida demais, não fui só eu que compartilhei, obviamente, muitos comunicadores, muitos influenciadores, muitas pessoas comuns compartilharam, muitos seguidores do próprio Sérgio Tavares, a essa altura, a mídia estrangeira já começava a compartilhar, porque detalhe importante, Bolsonaro não é o bobalhão que a imprensa militante e que a esquerda tentam passar para a opinião pública deles, para os espectadores deles, para os militontos que se deixam manipular, ele convocou essa manifestação para ontem, sabendo que toda a imprensa internacional de grande importância estava aqui em São Paulo, porque que veio para a cobertura da reunião do G20 que está aqui em São Paulo essa semana, e hoje, aliás, segunda-feira, já estava agendada a reunião dos presidentes dos bancos centrais das maiores economias do mundo. Então, não é jornalista militonto, não é jornalista lulista, não é jornalista extremista de esquerda, é jornalista especializado em economia, que entrevista presidente de banco central, que acompanha os rumos das decisões econômicas dos vários países do mundo, as maiores economias. Estavam aqui, a grande parte provavelmente hospedada na região da Paulista, não tem como não ter visto, mas mesmo que estivesse distraída, havia um jornalista estrangeiro detido no aeroporto de Guarulhos. Então, tiraço, tiraço no pé que o governo Lula, que a Lula deu ontem, atraiu todos os olhares do mundo para cá, e aí esse jornalista ontem conseguiu, rapidamente, que aparecesse lá, até um colega meu de Auri Verde, o advogado criminalista Eduardo Burgo, que eu também entrevistei, tem entrevista com ele publicada na Gazeta, entrevistei ontem na cobertura da Paulista, correu para o aeroporto, ficou sabendo do caso, correu para o aeroporto, porque também a Rádio Auri Verde vinha conversando com o Sérgio Tavares, aliás, a Rádio Auri Verde promoveu uma campanha entre os seus ouvintes, e foram os ouvintes da rádio, os ouvintes brasileiros, que patrocinaram a vinda de Sérgio Tavares ao Brasil para ele cobrir a manifestação da Paulista e levar as informações verdadeiras daqui direto para a Europa. E ele, o Eduardo Burgo estava acompanhando, Burgo estava acompanhando isso e correu para Guarulhos, foi ele que prestou assistência a Sérgio Tavares. Para vocês aí que nos acompanham, o que a Cris falou exatamente, tem um print aqui do Ministério das Relações Exteriores falando sobre os vistos para jornalistas, que a nossa querida Maria colocou na tela. A letra está pequena, mas eu vou ler, olha, cidadãos da União Europeia que viajem ao Brasil para exercer atividade jornalística estão isentos de visto para estadas de até 90 dias, desde que a atividade não seja remunerada por fonte brasileira. Era o caso do jornalista Sérgio Tavares. E é claro, né, Serrão, a gente fica muito mais indignado, se é que dá para a gente quantificar a indignação nesse caso, porque nós somos jornalistas, né, Serrão? Então, é um sofrimento que a gente tem passado diariamente e agora vem um jornalista de fora e passa por essa situação vergonhosa, vexatória, criada mais uma vez pelo governo brasileiro, Serrão. Bom, pessoal, é isso aí. Ficamos por aqui. Está dando erro na comunicação, né, do vídeo lá. Está dando alguns bugs, que é normal, né? É tudo ao vivo e é via YouTube. Às vezes pode acontecer algum inconvênio aí, né? Ontem a manifestação serviu muito para mostrar para os poderosos aí, né, que o Brasil ainda está acordado. Dê um sinal, porque o povo nas ruas, gente, ele mostra o poder, né, mostra o poder, porque a força, a força do Brasil, acredito eu, que não iria contra o seu próprio povo, sei lá, caso algo grave pudesse acontecer, né? E isso é o que é temido por eles. E eles falam, vai lá e faz isso. Aí eu falo, eu não, vou fazer isso com o meu povo, se há um dia precisasse, vamos supor. Então, é por esse motivo que o povo nas ruas traz medo a eles, né? Medo a eles e também por outros motivos, porque o legislativo, vendo a movimentação do povo nas ruas, acaba cedendo a vontade do povo, se essa pressão for grande. Um dos motivos deles quererem afastar o povo brasileiro das ruas. O povo conseguiu, né, também ajudar a derrubar lá o famoso, que o barbudinho não cansa de chamar de golpe, né? Que foi a derrubada da, vamos estocar vento, a estocadora de vento. Um dos motivos foi também o povo, a pressão popular e as cagadas também, né? Teve a pressão popular, mas teve muita cagada da estocadora de vento, que agora tem um saláriozinho básico aí de 300 mil nos BRICS, né? 300 mil reais. 300 mil reais hoje resolveria a vida de muita gente, né? Uma pessoa que não era pra estar nesse carro, tá lá de boa, na lagoa, com 300 milhas nas costas aí do povo brasileiro, né? A pessoa que conseguiu afundar o Brasil, conseguiu destruir e após uma recuperação, vem de novo os sanguessugas pra tentar mais uma vez destruir o nosso país, né? O Brasil é um país muito grande, muito difícil de ser destruído. Acredito que se fosse um país menor, a gente já estaria no nível desses países menores aí, em nível de destruição, de fome, de tudo. País fechado, que é o que eles querem, eles querem fechar o país com os países democráticos, estão forçando isso a qualquer custo. Isso é muito pra deixar o povo na miséria, né? E assim conseguir o controle da massa com mais rapidez, né? Porque se você tem pessoas com nível mental elevado e financeiro, isso aí pode causar um dano contra eles, porque essas pessoas também podem se levantar como líderes e como, sei lá, possíveis financiadores de alguma coisa, né? E azedar o pudim pro lado deles. Então, por isso, a forçação fechar o nosso país, mas tomara que isso não aconteça e que o Brasil vença essa batalha aí, uma batalha em seu próprio território contra as políticas brasileiras, né?